O PL animal não é coisa, pode não ser uma coisa boa. Eu sou o Matheus Croco, são 6h15 da manhã e você está assistindo um vídeo rapidinho aqui no Não Seja Indiferente. Ah, alô, e aí meus queridos, tudo bem com vocês? Ai, desculpa essa cara de sono, tá bom? Tá difícil acordar hoje. O PL que visa mudar o status dos animais, tirando eles da categoria de coisas para o código civil. Eu já fiz um vídeo sobre isso lá no canal VECOFLIX, então vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo para você assistir lá depois que você assistisse aqui. Ele foi votado lá no Senado e passou! É, mas não foi muito bem legal assim não. Pois exatamente do jeito que eu tinha cantado, uma manobra bem-estarista foi feita, distorcendo totalmente o propósito inicial que esse PL tinha. Os senadores Otto Alencar e Rodrigo Cunha, eles apresentaram emendas para excluir deste PL os animais que nos interessam economicamente e que nos convêm. Estas emendas, elas afirmam que este PL, ele não se aplica aos animais produzidos pela agropecuária, nem na realização de atividades culturais ou práticas culturais reconhecidas como patrimônio cultural. Lembra da vaquejada e do rodeio? Pesquisas científicas, atividades equestres, o agronegócio, os animais explorados nestes setores, eles vão continuar sendo ali coisas frente ao código civil de 2002. Foda-se se existe imposição da crueldade, do sofrimento. Foda-se se isso contraria os nossos interesses? Não importa. Isso é muito bizarro, porque a nossa Constituição Federal, a lei mãe deste país, que reconhece os animais como seres sencientes e que devem ser protegidos e vedados na forma da lei, todos os atos que impõem sofrimento ou crueldade, é simplesmente ignorada, principalmente por essas brechas criadas por estes pequenos avanços. Mas calma antes de me xingar, deixa eu te explicar. Se todos os animais têm a capacidade de sentir de forma consciente sensações e sentimentos, ou seja, em outras palavras, ter a capacidade de ter percepções conscientes de tudo aquilo que os cercam, por que então fazer essa separação entre cachorros que são utilizados como cobaias, e os que estão dentro da nossa casa? Por que diferenciar vacas de gatos se todos os animais possuem essa mesma capacidade cognitiva? Ah, cruco, mas mesmo assim isso pode ser um avanço? Sabe, ter mais leis que reconhecem os direitos dos animais? É uma coisa boa. Mesmo que não sejam todos, já é um avanço. Será mesmo que é um avanço? Pensa comigo, se a gente só seguisse a Constituição Federal, só ali por si só, já seria um grande passo. Mas então como que eles driblam e ignoram essa lei mãe no nosso país? Nessas pequenas brechas que este PL pode estar criando agora. Pelo jeito que o PL está com essas emendas, ele meio que legitima, legaliza, fomenta, dá um amparo ali de caráter legal a esse discurso que esses animais não possuem direito algum. Ou seja, qualquer lei que promova o reconhecimento dos direitos dos animais nas esferas legais, isto é algo muito importante. Mas e aquelas que segregam, que dividem, pautadas nos interesses humanos? Seria um avanço reconhecer que cachorros têm direitos, mas porcos não, e ainda reconhecer isso numa lei? Avanço pra quem? Isto é um absurdo e mostra o quanto a gente é egoísta, ao ponto do reconhecimento dos animais como seres sencientes, ter que passar pelo crivo dos nossos interesses, independente se eles estão sofrendo. Ah, agora eu entendi! Este texto agora, ele volta pra Câmara dos Deputados, onde lá essas emendas precisam ser derrubadas. Porque senão a gente vai estar criando mais uma ferramenta, mais uma brecha pra validação da exploração e da crueldade animal. Então não é uma questão de salvar poucos ao invés de nenhum. Assim, condenar todos os animais a esse filtro humano de interesse, onde nós julgamos onde e quando esses animais podem ser reconhecidos como seres capazes de sentir. Já pensou se amanhã ou depois a gente inventa uma nova maneira de ganhar dinheiro explorando gato, sei lá, num outro setor? Vamos anexar uma nova emenda pra essa exceção também? Então fica aqui o meu apelo pra que juntos a gente cobre que estas emendas, elas sejam derrubadas e possamos pressionar os deputados a reconhecer de uma vez por todas que animal não é e nunca foi uma coisa, indiferente da onde ele estiver. E para isso você aí e eu aqui, nós vamos ter que repensar os nossos hábitos, rever os nossos conceitos, mas mudar, fazer alguma coisa. Só não seja indiferente. Caramba, semana agitada, três vídeos, dois pro Vegflix, um aqui e eu tô atrasado pro trabalho. Então ó, comenta aqui, comenta aqui o que você tá achando sobre essa lei. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Maravilha? Beijo e até semana que vem. Tchau.